Eu vou para a capital agora, eu vou para Campo Grande com a participação ao vivo da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente da capital. Ingrid, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Ana, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, esteve ontem aqui em Campo Grande para a inauguração de três estruturas na área da segurança. Entre elas, o Centro de Inteligência e Segurança Pública Regional Centro-Oeste e também o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual. Na cerimônia, o ministro destacou a importância dessas estruturas, não só para Mato Grosso do Sul, mas para todo o país e também a integração que esses centros vão proporcionar ao Brasil. O Centro de Inteligência, por exemplo, terá a integração de atividades de inteligência e vai dar agilidade no fluxo de informações entre as agências de inteligência aqui de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás. O centro vai reunir uma equipe composta por agentes da inteligência, das forças estaduais, federais, forças armadas e de fiscalização, como a Receita Federal. O governo federal investiu R$ 2 milhões em equipamentos tecnológicos para esse centro de inteligência que vai ficar localizado, já está aqui localizado em Campo Grande. Esse, então, é o quarto centro de inteligência do Brasil entrando em funcionamento. O governador Reinaldo Azambuja também esteve presente na inauguração e destacou também a importância dessa integração de informações para o combate ao crime aqui no país. A cerimônia também teve a participação do senador Nelsinho Tradi, representando a bancada federal de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel Davi, representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e secretários de Justiça de Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás, representando os governadores. No período da tarde, o ministro também participou da inauguração na penitenciária estadual masculina de regime fechado da Gameleira 2. O local está recebendo investimento de R$ 18,5 milhões, sendo R$ 15 milhões de recursos federais. Essa unidade, essa penitenciária, faz parte de um complexo com três unidades, sendo que uma delas será um presídio feminino que ainda deve ser inaugurado. Durante a cerimônia, todos que participaram destacaram a importância dessa integração das informações para o combate ao crime no país, Ana.